Próximo domingo, pista da descida da coroa do... Bom Jesus. Então a festa volta aos seus módulos tradicionais. Desce no segundo domingo de setembro e tem a berliminação da coroa nas comunidades. Quem é paroquiano aqui, que não mora aqui na paróquia, mas já foi e mora fora, não é, não está na mão? Muito bem. A vocês, eu estou oferecendo a cabelinha do bom Jesus. Quem quiser receber, que não é nosso paroquiano, está morando fora da paróquia. Hoje de manhã tinha opinado um bato, o bato, que não sei que está a mão, muita gente está fora. Gente que mora fora, podem receber a cabelinha do bom Jesus. Procure o nosso sacrifício, esse rapaz, sentado, o bato, que ele vai botar para você o nome. E também estamos precisando de pessoas que nos ajudem a organizar mais a festa. Precisamos de muita gente. Coloque-se à disposição. Padre, eu quero noar para o prêmio. Padre, eu posso cantar. Padre, eu vou dançar. Se doa aí, está bom? Eu agradeço muito todos os colaboradores que já se dispuseram e se colocaram à disposição. E agora eu queria chamar aqui os jovens que fizeram a EJC.